O que é isso, rapaz? Patrão, você hoje é por aqui, patrão. Você se machucou, não? Não machucuei não, patrão. Eu disse que vinha amanhã, não foi? Pô, o senhor falou que vinha amanhã. Eu resolvi. Pois sim. Fazer o pagamento de vocês, rapaz? Oxi, pra mim não carecia, não. O senhor fazia no final do mês o pagamento. Tá. Tá bom. Me fala, como tá as coisas por aqui? Tá indo bem. Tá indo bem? Tá. Tá dormindo, rapaz? O Nino tá trabalhando lá pra frente. Fazer o pagamento de vocês. E as minhas filhas? Suas filhas? Eu não vi ela hoje, não. Deve estar dormindo. Dorme demais. Olha, faz o pagamento de vocês, viu? Aí você fala com os meninos aí. Tá. Fazer o pagamento. Tá certo. Bora, vamos. O senhor vai lá. Você não vai trabalhar, não? Eu vou acompanhar o senhor. Vou levar a bolsa. Bora. Não, você não precisa, não. Eu levo a bolsa. O senhor leva, patrão. Que isso? Eu levo a bolsa. Você não ir com essa bolsa, amigo. Quero conversar com o Nino. É assunto do senhor e dele, né? Sim. Na fazenda, né? Aham. Deixa eu falar com ele. Olha. Deixa eu levar a bolsa. É, tá mesmo. Você vai? Eu chego a ficar alegre, sorrindo. O patrão chega. Você é uma pessoa boa, cara. Você é porque tem você. Tá bom? Tá bom. Eu vou voltar pra barba. Tá? Então, eu vou lá no meu silício. Minhas filhas. Pai? O senhor veio hoje. Sim, filha. Você não falou que ia vir amanhã? Cadê o seu pai? Fala demais você. Viviane? Suu pai? Estou vendo. Vai abraçar, não? Não. Pra que abraçar a pai que só vem ver a superior uma vez no mês? O pai é esse. Viviane, você sabe que eu trabalho. Para com isso, vai. Levanta e dá o abraço ao seu pai. Não. Vou dar abraço no meu, não. Filha, que bagunça é isso aqui na mesa? Empregada, pai. Sim, tá da empregada? Tá vivendo e demitiu ela. Demitou a empregada? Uhum. Como assim, Viviane? Qual o motivo? Porque eu quis. Você quis? Tá vijoada já dela, pai. Filha, já vai com cinco empregadas aqui na fazenda. Por que você faz isso? E daí, pai? Tá vijoada já dessa empregada? Enjoada, filha. Para com isso, tá bom? Tá bom? E tem que parar o senhor, pai. De ser você pra todo mundo. Então tem que parar de ser besta. Você fala isso porque você nunca passou fome. Eu já falei várias vezes por você sobre a minha história. Mas enfim. Sai daqui, vai. Olha, pai. Mais uma coisa. Eu quero outro celular. Tô enjoada já desse. E isso aí? Tô enjoada já. Eu quero outro. Vai. Sai. Sua irmã é complicada, viu, filha? Ela não tá mais jeito. Eu acho que ela puxou a mãe dela igualzinho. Vem cá, velho. Dá um mútuze, filha. Eu também, pai. O senhor tá meio velho, tá? Tá bom de trocar, viu? Tá bom, pai. Eu gostei dele. Não quero mudar ele por nada. Tá. Eu vou entrar pra dentro e depois eu vou... Você viu o Nino? Eu vi ele, né, gente? Mas ele já foi embora. Vamos conversar com ele aí o negócio. Perfeito. Tu toca bem, Nici. Valeu. Toca aí uma música de Tairano e Cigano, uma bem... Tá sofrendo? Não é a sofrença? Não é a sofrença do nada. Tá aqui. Poxa, essa é a música do Caratumaua. Não, eu preciso falar com você. Pode falar, Lu. É sobre o meu pai, eu não suporto mais ele. Poxa, você não suporta o seu pai? Um homem tão bom. Eu não falei com você não, intrometido. Sai daqui, vai. Por que falar que ele tá assim? Porque ele é muito intrometido. Por que você tá protegendo ele? Porque ele é gente, como qualquer pessoa. Não, ele é só um burro de carga aqui da fazenda. Deixa eu dizer, pô. Ele é gente como um eu, como você. Voltando ao assunto, por que você detesta tanto o seu pai? Porque eu odeio ele. Só queria que ele sumisse da minha vida pra sempre. Seu pai é uma pessoa tão boa, tem que ter um motivo pra isso. Tem vários motivos pra isso, mas eu não quero falar. Falar nisso, meu sogro veio aqui na fazenda hoje? Veio sim, ele tá em casa. Vixe, eu vou lá falar com ele daqui a pouco. Eu queria que ele não estivesse vindo. Por que isso, pô? Parece que ele não tem centímetros pra ninguém, hein? Por que eu não gosto do meu pai. Eu queria que ele fosse pra bem longe. Nunca mais eu sou o rosto dele. Já falou aquilo com o critério. Olha, eu vou embora. E mais uma coisa. Pode estar agradando o funcionário daqui da fazenda? Poxa, todo mundo gosta deles, pô. Eles gostam do meu Vitor K. Não tem que continuar com ele. Mas para com isso. Tem um motivo pra isso. Eu vou embora. Tchau. Tchau. Depois eu vou lá ver o meu sogro. E aí, rapaz? Tava procurando você. E aí, rapaz? Tchau, patrão. Tudo bom? Tô bom de ver hoje, pô. Tchau, sim. E fazer o pagamento de vocês. Mas eu creio que... Rapaz, quatro horas eu tô voltando pra cidade. Vai já, patrão? Sim. E fazer o pagamento de vocês, como eu disse, né? Como tá aqui na fazenda, tá bem afosa? Pra que tá tudo bem, patrão. Tudo em ordem. Sempre acreditei você, rapaz. É isso, patrão. Tem a devida demais, macho. É isso que você tá até agora acabando de um pego. É isso aí, patrão. Muito obrigado, viu? De nada, patrão. Pode contar. Olha. Mais uma coisa, viu? Eu passar três meses lá fora. O que é que você é responsável aqui da fazenda? Pode deixar, patrão. Que eu coiso direitinho. Viu? Tá certo. Posso ver aí você? Pode sim, patrão. Tá. Dando pra cidade. Passar uns três meses lá fora. O que é que você tome conta aqui? Pode deixar. Eu coiso direitinho como se o senhor estivesse coisando. Entendeu? Tá certo. E se preocupar não, o que eu vou fazer o pagamento de vocês é mais chato demais. Tá certo. Eu vou ir embora. Tá crescendo, tá? Tá. Tão crescendo, a sua vida. Ela tá meio doente? Ah não, eu apliquei o remédio nela. Oi? Opa. É isso. Acerto, patrão. E você tá fazendo o que aqui? Eu aqui, olhando pra... Botei a ração delas aqui, a água. Ah, entendi. Acerto. Aqui um dia isso aqui vai ser tudo mesmo. Falta pouco, patrão. Sua hora tá chegando. Falta pouco. Vou acabar com você. Viviane. Viviane, eu quero falar com você, filha. Mas eu não quero falar com você, não. Por que você me odeia tanto, filha? Você ainda pergunta. Fala. Por que você me odeia? Eu te odeio. Eu não gosto de você. Filha, eu te dou tudo. Você tem um... De bom e de melhor aqui nessa casa. E daí? Eu te odeio. Eu sempre vou te odiar. Nunca gostei de você. Sou seu pai, Viviane. Você tem que respeitar seu pai. Preferia que não fosse. Preferia que você não existisse. Você é muito... Mal agradecida. Eu não entendo você. Eu nunca vou achar de você. Nunca. Viviane, eu não tenho culpa... Que sua mãe foi embora. Eu não tenho culpa de sua mãe deixar... De ter abandonado a gente, Viviane. Minha mãe não me abandonou, não. Ela abandonou sim, Viviane. Quantas vezes eu vou falar isso pra você? E você nunca muda? Minha mãe não me abandonou. Ela nunca faria isso. Você não sabe nem... Tanto assim de história da gente. Pode vir pra cá, rapaz. Por quê? É que eu queria perguntar ao senhor se for... Como se fosse pra rua comprar ração do gado. Já tá faltando. Ah, sim. E também, relembrando pra comprar um pouquinho de venda de rato lá na rua. Como assim, venda de rato? Pra matar os ratos que tem na fazenda aqui, patrão. Tá, eu faço isso. Obrigado, patrão. Tô indo lá, viu? Filha, tem que parar com isso. Eu sou seu pai. É isso. Eu te odeio. Sempre vou te odiar. Só isso? Me odiar? Eu te amo tanto, filha. Mas eu te odeio. Te amo tanto. Só quero é que você... Desincesse o mesmo. Pai. Oi, filha. O senhor tá pensativo. Não, tô de boa, filha. Ah, já sei. O senhor discuteu com a Viviane, não foi? Escuteu com a Viviane? Não, filha. É isso. Vai ver, pai. Você viu? A sua irmã me odeia, filha. Me detesta, não sei por quê. Mas, pai, não liga, não. Ela é assim, mas por dentro ela é uma sua boa. Eu sei, filha. Mas eu vim te colocar uma coisa na cabeça dela que a mãe dela morreu. Não foi por minha causa. Ela sabe disso. Verdade, pai. Não foi por sua culpa. Porque chegou... Tinha chegado a hora dela mesmo. Eu já falei várias vezes pra ela, filha. Que ela abandonou a Viviane. Mas ela não acredita em mim. Mas, enfim. Não sei mais o que fazer, sabe? Olha. A sua mãe quer que você vá pra casa dela, viu? Tá bom? Quando eu não for pra cidade, quando eu for embora, eu vou levar você lá. Eu quero te ver. Eu tava até esquecido. Muita coisa na minha cabeça, sabe? Mas é isso. E procuro ficar mais perto da Viviane. Tendo carinho, atenção pra ela. Eu acho que ela tá meio confusa, sabe? Mas... Faça isso, filha, minha filha. Linda. Tá, eu vou lá. Tchau, pai. Tchau. Meu genro. Tudo bem? Tudo bem, rapé. Pode que você vai tocar? Tá meio pensativo. É, coisa... Coisa... Problemas, né? Mas você resolve. Amanhã, outro dia. Toca aí, um aí. Se eu tomar uma pensativa, eu vou tocar... Se eu refletir um pouquinho. Se você quiser. Patrão, rapaz, você tá desculpando com a sua filha, foi? Nino, você viu, não foi? É bem-vindo, padrão. Quando eu fui falar com o senhor. A minha filha é complicada, Nino. Ela não me respeita. E me odeia. É, padrão. Poderia ter mais respeito ao senhor, né? Ela disse que eu sou o culpado da morte da mãe dela. Pois é, padrão. Mas assim mesmo, né? É. A gente queria a filha pra isso. É. Mas mudando de ação, padrão. O senhor ainda lembra quanto foi o valor dessa fazenda, padrão? Quanto foi a fazenda, Nino? Sim. Lembro, sim. Paguei muito caro. Aqui tem minha história e meu sonho, sabe? É, padrão. Eu conquistei tudo. Eu era o contador de cana, rapaz. Contador de cana. Trabalhei pra caramba com os outros. E hoje, graças a Deus, Deus abençoou minha vida. Fiz essa fazenda, né? Fiz lá na cidade. Sou bem equilibrado, né? É, padrão. Só tenho a agradecer a Deus. Nossa senhora ainda lembra mesmo? Resumindo o valor dela. Lembra o valor da... Quanto eu paguei? Sim. Paguei cara, rapaz. Paguei aqui. Dois milhão. Pois é, padrão. É dinheiro, né, rapaz? É dinheiro, velho. É assim mesmo, né? Pois é, padrão. Eu vou dar uma volta por aí. Relaxar minha mente. Sim. Qualquer coisa você pega a... Cadê os carros? Tá quebrado, hein? O carro tem... A moto tá quebrada. E o carro ainda tá faltando... Tá quebrou uma peça no motor dele, hein? Pega o carro, rapaz. Mas... Qualquer coisa você vai mais opacidade e busca a... Que tá falando aqui, né? Que você pediu. E remédio. Eu não entendi ainda pra matar rato. É. Que veneno. Tem muito rato aqui, rapaz? Tá com um bocado de rato já, um, patrão. Beleza. Faça bem. Depois eu quero conversar com você. Não achar demais. Pronto, patrão. Eu quero fazer o pagamento em você. Eu quero falar... Fazer uma coisa pra você. Pronto. Não faz mais pra ver se o lado. Já sei o que eu vou fazer. Eu odeio meu pai, Giliard. Mas por que você odeia tanto ele? Porque sim, eu não suporto ele. Ele lhe dá tudo do bom e do melhor. Não deixa falta nada pra você nem pra sua irmã. Ele pode dar o que for. Mas eu sempre vou odeiar ele. Sempre. Eu sempre vou fazer uma conversa só, Viviane. O que você quer falar comigo? É sobre um assunto aí. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas é só isso. Vai lá, Giliard. Depois a gente conversa. Fala, o que você quer? Eu e você conversando com seu pai? Conversando não. Você estava discutindo com seu pai? Foi sim. Por que? Eu vi que você odiava ele e eu também odeio ele. Você odeia meu pai? Como assim? Meu pai gosta tanto de você. Diz que você é o melhor funcionário que ele tem. É, mesmo assim eu odeio ele. Aí se você odeia ele e eu também odeio, o que tal a gente botar um fim nisso? Como assim um fim? Acabando com ele. Matando ele. Matar meu pai? Sim. Você não odeia ele e eu também. Você quer que a fazenda, com tudo aqui. Pensa bem, Viviane. Quer saber? Trato feito. Pronto. Quero que você acabe com o meu pai. Pronto. Eu vi e escutei tudo. Você dizendo que vai acabar com o partão, né? Legal que você tenha a ver aqui, rapaz. Por que vindo? Você é muito intrometido. Ninguém está lhe chamando aqui não. De novo vocês intrometendo. Eu vou contar para o partão isso aí. Você não vai falar nada para ele, não. Vai procurar o que fazer, rapaz. Vai trabalhar. Vou falar tudo para o seu pai. Você não tem nem veganha fazer isso para o seu pai. E você também. O parto alogia é tanto você e o seu serviço. E você tem coragem de estar combinando com ela para matar ele. Eu vou dizer o partão. Pega. Vocês vão fazer o que comigo? Amarra direita aí para ele não soltar. Pronto. Quero ver ele soltar agora. Me solte, me solte. Vocês são os traidores, me solte. Traidor? Eu não. Eu vou dizer a ele. Vai, me solte. Quero ver se eu consegui dizer agora. Eu vou dizer traidor. Quero ver você e falar para o meu pai agora. Você é traidor. Vai, me solte. Cala a boca você. Vai, me solte. Para de fazer barulho. Me solte, me solte. Eu vou falar para o partão. Vocês vão matar ele. Contar para o partão. Quando você for falar para o seu patrãozinho, o seu patrãozinho vai estar morto. O partão homem bom e você querendo matar ele. Bom só se for para você. E você também. E você, rapaz. Cala a boca você. Filha dele. Me solte, me solte. Vamos embora daqui antes que alguém apareça. Bora. Eita, rapaz. Que sério. Bebo, dormindo. Toca um pouquinho. Socorro, socorro. Socorro. Que sério. Que carrabebo. Me amarraram aqui. O menino me amarrou e a filha do partão. Eu vou matar ele. Vou matar como assim? Vai matar meu solo? Vai matar. Está combinado aí. Vai matar. Minha namorada. Sim. Como é que faz isso, rapaz? Não, a gente precisa. A gente precisa contar para o patrão. Vamos lá, vamos contar para o patrão. Bora. Levanta aqui. Olha o meu palalhinho. Acaba com ele. Patrão, patrão, patrão. Ele ia amarrar o senhor. Ele ia acabar com o senhor. Combinaram os dois. Me amarraram. Olha quem me salvou. Estava amarrado. Estava amarrado, meu senhor. Eu não estou entendendo aqui. Ele ia acabar com o senhor. Como assim? Filha? Menino? Não tem uma sequência na mão, rapaz? Peguei o instrumento ali para talcar. Peguei lá para dizer que ele estava aberto. Estava aberto na árvore. A gente ia acabar com o senhor. Você está louco? Filha? Você está louco de matar seu pai? Eu ia acabar com você, pai. Eu te odeio. E você, rapaz? É isso, menino. Sempre que eu vejo você, cara. É sempre que eu tomo a fazenda. Teu nome é fazenda? Não estou entendendo nada aqui. Estou ficando louco. Minha filha ia acabar comigo. Você não fala o que o diabo é o senhor. Fala, Lu. Peguei eles começando. Ele combinando com ela para matar o senhor. Aí quando me viram, aí me desmaiaram, me amarraram. Segura aqui, cara. O que é isso, cara? Por que você fez isso? Hã? Fala, desgraçado. Fala! Porque a gente ia acabar com a sua vida. Acabar com a minha vida? Sempre eu caitei em você, rapaz. Sempre confio em você, menino. E é por isso que a gente ia tomar fazenda. Desgraçado. Minha maior decepção é de você, filha. Por que você fez isso? Porque eu te odeio. Eu te amo, filha. Você sabe disso? Não entendo. Você ia acabar com o seu pai. Matar o seu pai. Olha. Não sei o que fazer mais, filha. Menino. Olha. Quintero. Tira esse carro da minha frente. Olha. Sai fora da minha fazenda. Enquanto eu chamo a polícia. Pra te prender. Polícia. Vai, partão. Sai daqui. Sai. É muito perigoso. Ele já foi. Sai. Mas, filha. Você quer acabar com o seu pai? Pega e acaba com ele. Vai, filha. É isso? Vai. Você pediu o melhor. Eu sou ingrata. O que você faz com o seu pai? Sou seu pai. Sou pai e sua filha ingrata. Por que você faz isso? Porque eu te odeio. Me odeia? Você tem tudo aqui, Viviane. E mais uma coisa. Sua mãe te abandonou. É isso? Minha mãe nunca me abandonou. Então, o povo venceu. Se você não quiser acreditar. Agora, Viviane. Uma coisa eu digo. Você não é minha filha mais. O que você está fazendo aqui, pai? Essa filha ingrata aí. Querem me matar, filha. Matar, pai? Por que, Viviane? Vou para te der o bom do melhor. Vou vender isso aqui, filha. Eu vou bem para longe daqui. Não quero ver ela. E eu, pai? Você vai comigo. Acho que você quer, né? Vai, não. Não sei. Vai se embora, não, pai. Eu não sabia que ela era essa pessoa, né? Não quero nem olhar para a sua cara, mãe. Segura aí. Não que eu pensei nisso, Viviane. Calma, pai. O filho está passando mal. Segura aí, ele. Segura aí. Pai, fica calma. Pai! Pai! Está vendo que você é fecha ou é ingrata? Pai, eu tentei segurar, mas ele é pesado. Pai, e agora? Ele não morreu, não. Ele não morreu, não. Diz isso, não. Olha aí, não. Para ver se... Marcos! Pai! Pai, ele ficou por cima da minha mãe. Não consigo, não. Pai! Pesado. Não consigo, não. Meu pai morreu. Acorda, pai. Pai, me perdoa. Eu não vou acordar mais não, né, Viviane? Pai, por favor, acorda, pai. Muito tarde. Me perdoa, por favor. Eu não vou poder mais perdoar você. Cala a boca você também. Pai, acorda. Pai. Acorda, por favor. O Patão morreu mesmo, foi? Não, ele está vivo. Patão, por favor. Quitero. Calma, por favor. Quitero, vai cair em cima do meu pai. Fica na aula, Quitero. Quitero. Achei um bom lugar agora. Quitero. Se acalma. Pai. Acorda, pai. Me perdoa, por favor. Já joga. Voltou. Tá vivo, tá vivo, levanta, tá vivo. Bora tomar. Vou pegar o carro, vai lá pegar o carro. Vai, cuida, vai pegar o carro. Eu seguro ele aqui, vamos levar ele pra lá. Pai, pai, cuidado. Acorda, pai, por favor. Vou pegar o carro ali, bora. Trai o carro. Me perdoa, pai. Segura, segura. Segura. Pai. Uma fecha ali, Carlinhos. Agora vai, vai, vai. Vai, vai. Me perdoa, pai. Me perdoa, pai. Devagar, pai. Aqui. Bora, bora, bora. Pai. Tá no carro aqui, por favor. Peraí. Eu tô bem. Tá bem? Não, eu vou daqui pro hospital, pai. Calma. Peraí, pai. Ele vai cair de novo. Segura ele. Me perdoa, pai. Te amo, filha. Eu te amo, filha. É, vai cair de novo, pai. Vai. Não, cuidado. Não. Vocês são desastrados, tu? É pesado. Tá louco. Eu tô bem, eu tô bem, pessoal. Eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Amor, tem um carro? Eu tô bem. Eu tô bem. Não, atrás do carro. Tô bem, tô bem, filha. Tô bem, filha. Liga pro doutor Raul. Quero só, Liga. Liga pro doutor Raul. Liga pro doutor Raul. Acho que é o coração. Filha, decepção, filho. Me perdoa, pai. Tá. Deixa eu ligar pra ele. Tá melhor. Tá, filha. Pessoal, o senhor tinha morrido. Que perdoa, filho. Te amo. Sabe disso. Também te amo, pai. Tô bem. Eu preciso... Sentar, né? Por que você levou o carro? Tá bom, já. Doutor Raul. Tá, tá bom. Tô bem, já. Quero. Muito obrigado por ter me avisado. Tô bem. Né, filha? Poderia mandar você embora daqui. Mão, você é minha filha de sangue. Não faz isso, não. Agora, vê se não... Não passa a mesma coisa que você fez. Amo vocês, filha. Dia é um bom. Certo. Você merece, cara. Um abraço. Ó. Pai. Pai, calma. Pai. Eu falei, não. Eu quero pegar o carro pra levar ele. Vai pegar o carro logo. Pega a moto. Não, pega o carro que é melhor. Traz o carro. Traz o carro. Pai. Cuidado pra sair. Pai, fica aqui no carro. Fala aí. Deixa ele ir aí mesmo. É. Ele fica aqui no carro. Não conseguiu ver. Gente. Tá bom, pô. Pessoal, mas eu fico refletindo muito, pessoal, viu? Com amor. Alegria. Também aqui. Vem cá, meu parceiro. O Nino, viu, gente? E eu sou cada um de vocês. Cada um de vocês que adoram o vídeo, assistem. Enfim. E compartilhem o nosso trabalho, né, Viviane? Né, Eduarda? É. E eu quero agradecer a vocês, pessoal. Deixa eu tirar aqui o fone aqui. Deixa eu tirar. Não, tá bom aqui. E eu quero agradecer a vocês, pessoal. Bastante. Sempre que tá curtindo o nosso vídeo, comentam lá. E, pessoal, você pediu também. Cadê o Quintero? Não dá uma coisa direta, enfim. Olha o Quintero aqui, gente, viu? Quintero sempre tá com nós. Viviane sempre tá com nós, né, Viviane? Eduarda, né, Eduarda? Eduarda, e o meu parceiro Nauan, né? Gravou com nós de novo, novamente. Nosso parceiro Nino, né? Que foi o papel de mal, né, Nino? Minha coisa. Pessoal, obrigado a vocês. E o nosso amigo Juliá, que tá com a câmera. Foi aqui, que participou também do canal. E eu quero agradecer também o nosso amigo Duda, né? Que liberou aqui o ambiente pra não ir gravar. A Fazenda. A minha amiga Dona Mara. E obrigado a todos vocês, pessoal, viu? Vamos dar um beijo pras pessoas, bora? Bora. Vamos dar um beijo pra minha amiga Celi, que sempre tá dando nosso trabalho. Nossa amiga Cida, né? Manoel, né? A outra Cida. O Rafael Rodrigo. Lucas Rafael. Lucas Rafael também, né? E é isso aí, pessoal. Caso em você, porque é muita gente. Enfim. Mas, tem... Manda um abraço aí pra alguma pessoa aí, da família. Manda um abraço pra semana, que ela sempre tá curtindo esse mundo. E pra vocês todos. Que semana. Tua esposa? É, minha esposa. Pronta. Basta a esposa do meu parceiro aqui, que tera, viu? E amanhã não tem mais, gente. Amanhã não. Segunda. Amanhã é folga. Meu parceiro Nino, obrigado, velho. Amanhã tem mais folga. Pessoal. E segunda-feira na casa do meu parceiro Nino, né, Nino? É isso mesmo. Nós podemos gravar lá? Pode ser. Tá fio de amanhã topado. Tamo junto, gente. É isso aí. Puxa pra... Oi? Nada. Não é falado, não. Não é falado, não. Não é falado. Gente, amanhã não é vai gravar. Amanhã tem gravação, viu? Pode esperar aí. Oi, Marcos. Oi. Fiz pra cima, filha. Fiz pra cima, filha. Tchau.